Então, eu tô no início ainda, não posso, eu não tenho uma bagagem sobre isso, mas eu tô entrando nesse mundo, espero que pra ficar. Mas tá registrado aqui, espero que daqui a uns anos eu veja esse vídeo e tenha dado tudo certo. Ah, pô, vamos lá, vamos lá, ficar aí preternizado total, faria fácil questão de ver isso acontecer. Como eu já tenho visto, sim, né, nos teus stories, teve outros papéis, sem ser esse, que tanto se está atribuindo pra Roberta, que a gente vai já falar disso, mas teve um outro, desculpa eu não recordar qual era a produção em si, mas foi um dos primeiros que eu comentei, você colocou lá e tal, foi uma cena rápida, não sei o quê. Aí eu falei, pô, cara, isso é muito grande, parabéns, eu imagino como isso é importante pra ti. Ainda mais como você tá dizendo que tá no início, porra, tava com um papel super importante, era uma produção de época, eu acho que era religiosa, se eu não me engano. Foi, foi em Gênesis, na Record. Foi minha primeira palavra. Ah, foi isso, foi isso que você falou. A minha primeira palavra, isso. Porque, assim, pras pessoas entenderem, muita gente aparece como figurante na televisão e tudo, mas pra você emitir som, pra você falar alguma coisa em uma novela, você tem que ter o BRT, que é o certificado que, de fato, você é atriz ou ator, que você consegue isso fazendo um curso profissionalizante ou tendo muitas peças em cartaz, enfim. É, de fato, o certificado de que você trabalha com isso. E aí, eu postei há alguns meses essa minha primeira palavra na televisão, que foi vergonha. Isso, exato, exato. Caraca, você falou agora, voltou muito na minha mente isso, meu Deus do céu. Verdade pra caralho. Era eu jogando a mulher que tava passando. Ela passava com vergonha. E um traveling, assim, passando, assim, na frente. Foi bom demais. Pô, irado. Foda pra caralho. Galera que não faz ideia de como começar uma parada grande, pô. Tá doido? É, algumas pessoas não fazem ideia dele. Quanta gente queria falar só um... Ah, oi, bom dia. Pode entrar, sei lá. E muitas vezes, algumas figurações que fazem... Que estão sempre lá, eles, coitados, às vezes eles não podem falar. Então é alguma coisa assim, estão entregando uma pizza. Aí o ator fala, muito obrigado, não sei o quê. Aí fala alguma coisa e o figurante tem que ficar. Não pode falar, porque não pode ter essa coisa de som. Por questão de uma legislação trabalhista, no caso, né? É, não entendo super, mas é. Eu também não entendo super. Mas acredito que claramente está atribuído a isso. Senão vai problematizar muito a situação.